Começou a temporada de queimadas e a pergunta volta. O governo conseguirá conter essa tragédia ambiental? O passado diz que não e a infraestrutura dos órgãos ambientais confirma que não. Os bombeiros sofrem com o efetivo precário e faz das tripas coração para conter o fogo aqui na cidade. Já o IPAAM, principal órgão de fiscalização, perdeu a metade do pessoal de campo em função de estar no grupo de risco para a Covid-19. O restante padece da terceirização da atividade fim, um problema que está na mira do Ministério Público de Contas. Ou seja, o fogo vai correr solto. Boa noite.